E aí pessoal, todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, após denúncia, a Polícia Federal pede prisão do Padre Robson, o padre investigado por desviar dinheiro doados pelos fiéis, mas que safado hein? Olha só, o ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça é quem vai decidir sobre o pedido de prisão do Padre Robson de Oliveira, feito pela Polícia Federal. O padre é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro de doações dos fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade em Goiás. Olha só, mas que pilantragem hein? O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário. Eu sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau.